Vem ver o paraíso das metrópoles, trazer Paraisópolis, Brasil Paraisópolis Vem ver o paraíso das metrópoles, trazer Paraisópolis, Brasil Paraisópolis Suindo de favela, Paraisópolis domina Com toque de cidade grande, que lá combina O solo é bom, e fértil pra alegria Um som bom, seduz, os tio e as tia Dá lá e pra cá, ribas no céu Bairro pobre, mais nobre, ali eu tiro meu chapéu Toca um violão, bate o tan-tan Arma um samba, envolve os pivete, as minhas plamba Na foda de um vádio, papo pro ar, não tem erro Se quiser chegar, rosas vão virar sambinho Vem ver o paraíso das metrópoles, trazer Paraisópolis, Brasil Paraisópolis Vem ver o paraíso das metrópoles, trazer Paraisópolis, Brasil Paraisópolis Na fé, a paz é prece, um povo que leva a vida sempre sem estresse Há quem diz que a evolução é só dinheiro, lá é um verso bem pensado na mão do partideiro Do raiz, do hip-hop, a briga, a malandragem Brasil Paraisópolis, ali na Vila Andrade Malandro é malandro, e mané é mané Mais de cem mil habitantes, guerreiro de mulher Na porta de um vádio, papo pro ar, não tem erro Se quiser chegar, rosas vão virar sambinho Vem ver o paraíso das metrópoles, trazer Paraisópolis, Brasil Paraisópolis Vem ver o paraíso das metrópoles, trazer Paraisópolis, Brasil Paraisópolis Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Obrigado.